Oi, gente! O vídeo de hoje é um vídeo um pouco diferente do vídeo do canal, porque eu vou fazer um teste de gravidez. Esse é o nosso primeiro mês tentando, eu e o Reinaldo, e faltam três dias para a minha menstruação descer. Eu tô muito ansiosa para fazer esse teste. Eu já queria ter feito antes, na verdade, essa semana. Hoje é quinta-feira, dia 3 de fevereiro, e eu queria ter feito já na segunda, mas o Reinaldo ficou doente, ele ficou segunda, terça, quarta em casa. Aí eu não consegui fazer porque eu queria fazer sem ele estar em casa, queria fazer sozinha, para talvez preparar uma surpresinha para ele, né? Minha voz tá rouca, cara amassada, inchada, que eu acabei de acordar, eu tô muito nervosa. Bom, eu espero que o resultado dê positivo, quero muito, mas se não der, eu acredito que eu vou ficar um pouco chateada, mas tá tudo bem. A gente tenta de novo no próximo ciclo, e infelizmente eu não vou saber quando vai ser, porque a minha menstruação é irregular, mas tudo bem. Vamos lá, vou botar vocês aqui. Acho que estão conseguindo ver, né? Eu já fiz meu xixizinho, não tenho nojo, por favor, é só xixi. E aqui tá o teste. Tô bem nervosa. Quero muito que dê positivo. Se não der positivo, eu vou tentar fazer um outro teste quando a minha menstruação atrasar, se atrasar, né? Se não, só na próxima tentativa mesmo. Vamos ver, deixa eu aperto de vocês assim. Ai, tô muito nervosa. Eu não tô sentindo nada, sintomas. Na verdade, o que eu tô sentindo é uma dor muscular no seio, sabe? Mas isso eu já senti umas duas, três vezes em outros ciclos, que juntou a sensibilidade do dia fértil até a minha menstruação descer. Então, eu fiquei duas semanas sentindo sensibilidade. Tá demorando pra subir, né? Parece que é negativo. Eu acho que é negativo. Eu vou esperar aqui uns cinco minutinhos, ele de ladinho. Depois eu volto, ok? Então, gente, agora eu tô indo ali ver. Já deixei uns cinco minutinhos. Vamos ver. Gente, não é coisa da minha cabeça, não. Eu tô... eu tô vendo... Eu tô vendo outra pessoa. Não entendi. Você tá aqui comigo? Eu vou virar a câmera pra vocês verem. Espera um pouquinho. Olha só... Eu tô vendo... É meu bebezinho. Eu tô acreditando. Eu não acredito. Eu sou muito feijada. Mas tá aqui... Na primeira tentativa... Tá me faltando ar. Tá me dando dor de cabeça já de chorar. Ai, agora eu tenho que voltar pro Reinaldo. Eu vou ter que ir no centro... Eu vou comprar alguma coisinha pra poder falar pro Reinaldo. O Reinaldo até falou... No dia seguinte da minha ovulação, ele falou... Já tem um bebezinho aí. Nem tinha como saber ainda. Mas ele falou... Mas ele falou... Entende? Eu vou fazer outro teste. Tá aqui... Tive que fazer outro xixi. Mas como esse aqui eu tinha feito com o primeiro xixi da manhã e deu bem fraquinho... Eu não sei se esse vai pegar. Ai, eu tô tão... Eu tô tão feliz. Tá no tanto... Tiraп sexo assim. Oh, gente. Tá no tanto... Pronto, já subiu. Só que ainda não apareceu. Tem que esperar um pouco. Vou tirar o xixi daqui. Gente. E eu não tive nenhum outro sintoma, além desse de dor no seio mesmo. Não é no bico do seio, é no seio. Mas como eu disse, já aconteceu antes de imundar, desde o período fértil até a minha menstruação. Então eu nem considerei. E eu sou muito ansiosa. Eu ficava todo dia prestando atenção aqui na minha barriga pra ver se eu sentia alguma coisa. Pra ver se eu sentia as dorzinhas de inundação. Mas isso eu vou contar depois pra vocês. Tem. Tem a outra listrinha. Tá muito fraquinho. Deve estar no início. Pra vocês terem noção, eu acho que eu sonhei. Foi domingo que... Que eu tava tendo inundação. E... Hoje é quinta-feira, então deve estar muito pertinho. Muito cedo, né? Mas é isso, gente. Preciso me arrumar. Eu vou correndo lá pro centro. Provavelmente o Reinaldo vai falar que já sabia. Mas eu também já sabia. Mas é isso, gente. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.